Chega aqui que a gente vai falar hoje sobre o tarô. Eu adoro esse oráculo, não é à toa que a gente usa todas as semanas aqui no Revista da Cidade pra dizer para os signos como será a semana de cada um deles através do estudo que o Dani faz todas as semanas pra gente aqui. E hoje, pra que a gente consiga trazer o tarô pra mais perto da gente, pra nossa vida, pro nosso dia a dia, pra ter uma orientação em todas as horas, a gente vai dar... a gente não, né? Eu vou fazer o curso junto com vocês, né? Podemos dizer que é um mini curso de tarô, eu vou aprender muito com a Aranha que tá com a gente hoje. Querido! Tudo bem, querida? Tudo ótimo, bem-vindo de novo. Ótimo, nossa, um dia muito especial. Muito. Uma gratidão muito grande. A gente que agradece, querido. Com a Gazeta, com a Rosiris que me fez esse convite, né? E um desafio. Sem dúvida. Falar de 22 arcanos maiores, né? No tempo que nós temos, vai ser... Mas olha, esse desafio, a necessidade é a mãe da criatividade, é a mãe de tudo, né? Porque eu me concentrei pra realmente trazer a pérola. Trazer a essência. A essência de cada carta. De cada carta, né? Então vai ser bem bacana. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você por dividir esse conhecimento com a gente, que é uma riqueza, um estudo que você fez na sua vida e tal, e tá dividindo com a gente hoje. São 59 anos de vida e agora 18 anos de tarô que eu vou concentrar hoje em pérola de sabedoria pra vocês. Então isso já é uma generosidade enorme, então a gente já agradece. E aí, porque a gente sabe que o tarô tem um estudo muito mais profundo, são muito mais cartas no total, mas você vai colocar hoje pra gente os arcanos maiores, que são os principais, que são os que a gente mais usa, né? Que é uma essência divina mesmo, então, em cada carta, né? Então eu conseguindo passar a palavra-chave pras pessoas, e é bem a dica assim, você não tem o tarô, pega 22 papeizinhos, coloca de 00 a 21, entendeu? E escolhe um papel, na hora que você precisa de uma orientação, de um conselho, né? De repente, toda manhã, você pode tirar um número, você vai estar associando a alguma carta, que nós vamos falar agora, tá? E você pode ter esse tarô de cabeceira, né? Tarô Consciência, que é o trabalho, é o tarô para todos, tá? Legal, bom, vamos começar então, porque são 22 cartas, como você falou, vamos dar uma agilizadinha aqui. A primeira carta, que na verdade é a carta de número 0, né? Isso, 0, 0. É a carta do louco. É a carta sem número, a carta do louco, né? Então, eu vou trazer nessa palavra-chave, quase como se fosse um mantra mesmo, tá? Então você vai aprender a falar assim, eu sou corajoso, é o caminho do coração, né? Rever os seus valores para gerar a si mesmo, a si próprio, tá? Então o próprio eu sou está nas cartas, ok? É isso. Legal, então essa é a carta do louco, é quando a gente então tem que olhar para dentro e rever e repensar certas coisas. E rever valores e abrir o campo de possibilidades, tá? A palavra-chave também é assim, por que não? Eu trabalhei 20 anos em TI, se eu não falo por que não, eu não seria nunca tarólogo. É verdade, é verdade. Tá bom? Então é isso. Carta número 1 é a carta do mago. Isso. Você vai colocando as cartas lá, porque daí o pessoal consegue mostrar. Obrigado por lembrar. Imagina, tem uma dinâmica para a gente entender aqui. Então, o próprio 1 é a concentração de energia, né? Então, eu sou 1. Sabe quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos 1? É essa força da unidade, tá? Então, canalizar realmente a energia divina para que você possa ter na sua criatividade a utilização dos seus dons naturais. Então, quando sai essa carta como orientação, significa que você está no poder da unidade, E principalmente, você tem que ter criatividade e utilizar seus dons naturais. Tá, então é você que vai ter que decidir, né? Você tem o poder. É, e principalmente assim, é o momento de você usar a sua natureza, os seus dons naturais. Que é nato, né? Isso. Numa canalização de energia cósmica mesmo. Legal, gostei. Agora, a carta número 2 é a sacerdotisa. Isso. E ela traz o que para a gente? Então, o arcano 2, a sacerdotisa, traz aquele momento de gestação feminina. E quando você está nesse momento, nesse que o Tarot está nos orientando, você está na sensibilidade. Então, você tem que falar o mantra, eu sou intuitivo, eu sou intuitiva, tá? Então, é o momento da intuição, da sensibilidade, o que eu chamo de estado de graça. Tá. Tá certo? Tá certo, gostei. E a carta número 3 é a imperatriz. Então, a gente sai, nós saímos de uma energia mais passiva para uma energia totalmente ativa. É o famoso yin e yang, né? E a carta da imperatriz é eu sou autoestima. Olha que interessante, né? É o fazer acontecer, que se fala muito hoje, até o coach, os coaches estão falando muito, você precisa fazer acontecer. Está nessa energia, tá? Eu sou autoestima. E é interessante que eu estou colocando assim, não é que eu preciso ter autoestima, você é a autoestima. Olha que diferença. Que legal, claro. Eu sou a própria autoestima. Claro, claro. Entendeu? Muda completamente, é um poder divino. Ok? Isso empodera a pessoa, sem dúvida nenhuma. Isso, exatamente. É uma boa palavra do momento. Legal, legal. Bom, agora a gente vai para a carta número 4, que é o imperador. Isso. A carta do imperador nos traz a palavra-chave, o mantra, eu sou digno. Gente, a dignidade é a nossa intereza. Quando nós estamos com um desafio de saúde, o nosso corpo não está tão inteiro, não está tão íntegro, tá? Então, o eu sou digno, que é bem assim, você conquistar o seu espaço pelo próprio direito divino. Todos nós, quando nascemos, ocupamos fisicamente um lugar nesse mundo. Este lugar é um lugar sagrado, é o lugar que você está e é o que vai trazer a sua dignidade. Ah, tá, tá certo. Aí a gente tem a carta do Papa como número 5, né? Isso. Quando nós falamos que uma pessoa vai se tornar padre, nós falamos que ela vai se organizar, vai se ordenar, né? Porque igreja é ordem. Então, o mantra é eu sou organizado. E, gente, isso é importante, tá? O nosso corpo existe porque ele é um organismo, ele tem toda uma organização. Então, passe a organizar a sua vida, quando essa carta sair com uma orientação e um conselho, através dos teus valores. Isso também é muito importante. Não é o valor do outro. Então, eu organizo a minha vida, ou que o Tauru está me orientando, tá? Através dos meus valores, ok? Ah, que legal, gostei. E a número 6 é a carta do enamorado. Ah, uma carta linda, né? Essa é uma carta lindíssima que ela vai trazer o eu sou o amor. Ah, que legal. É, é muito lindo. Inclusive, nós temos aí o anjo, que é Eros, apontando para o amor, né? Toda vez que você escolher pelo amor, você estará escolhendo o certo. Acredite, é o caminho do coração, é o caminho do amor, né? Então, decidir sempre, né? Através do seu desejo, né? E vou até ousar aqui, através do seu tesão, tá? Olha, tá. Então, o que te move? O que te move? O que te move? É a carta de Eros, é a carta do prazer, eu sou o amor. Legal, gostei. Depois dos enamorados, tem a carta do carro, que eu não sei, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com direcionamento ou não? Exatamente. Mas o mais importante, o que o carro nos dá? Independência. Então, você vai falar do mantra, eu sou independente. Então, é uma função muito importante na nossa vida, só que ela traz uma ação bem interessante, né? que é assumir a responsabilidade da tua vida, ok? Ou seja, quanto mais eu assumo a responsabilidade da minha vida, mais independente eu me torno, mais independente eu sou, tá? Isso é um poder em grande de desenvolvimento. Tá certo, gostei. A carta da justiça traz o quê? O que ela diz, literalmente? A carta da justiça traz a justiça no sentido de eu sou justo, tá? E justo, olha que interessante as palavras. Mas não de justiceiro, que é diferente. Exatamente, não de ajustar, entendeu? Então, a carta da justiça vai trazer o ajustamento para a tua vida, né? E mais interessante o seguinte, nós temos que entender que nós somos a medida para alcançar o equilíbrio. Ajustar é alcançar o equilíbrio, por isso que ela tem essa balança, tá? Então, é exatamente isso que nós temos que desenvolver. Eu sou justo e vou fazer, realizar os ajustamentos. Tá bom. E a carta do eremita? Muitas vezes quando sai o eremita a gente fica meio com medo dela, é um alerta, não? Então, imagina, é a carta do eu sou sábio. O eremita é o ermitão, ele é um arquétipo, o maná do conhecimento e da sabedoria, tá? Então, só que você só vai realmente saber dessa sabedoria que você tem dentro de você quando você ficar só, né? Se não você, sempre que você estiver em movimentos, acompanhado, cheio de pessoas dando opinião na sua vida, não é a sua sabedoria que está falando. Então, a importância do eremita, o ermitão, dele ficar só, é que ele busca a luz interior, ele busca a sabedoria interior, tá? Então, estar só para saber quem tu és. Tá. Aí, a carta 10 é a roda da fortuna. Eu costumo gostar quando ela sai. É, porque a fortuna está muito ligada à fortuna no sentido de ser positiva, mas é a fortuna no sentido de sorte, de destino, tá? Então, assim, eu sou leve. Você vai ver que tem dois seres ali que estão entrelaçados, né? Então, eles estão muito apegados à vida. Se as coisas estão indo positiva, ótimo, mas se elas começam a ser negativa, as pessoas já se tensionam demais. Então, eu sou leve é a carta do desapego, né? É a carta do soltar e dar tempo ao tempo. Sempre que essa carta sair, significa que você só está passando um momento de turbulência. Então, respire, solte, seja leve. Tá, entenda que a roda vai girar e aí as coisas mudam. Exatamente. Isso faz parte da vida, o tempo todo. É um avião que está só numa turbulência, não vai cair. Fica tranquila. Tá certo. E depois da roda da fortuna, a gente tem a carta da força, que é a número 11. Ah, uma carta, bem, hoje em dia, muito importante para a vida que nós temos, né? Que é, a força é, eu sou a força. Aqui também, eu não vou dizer assim, eu sou forte. Eu vou dizer assim, você é a força, eu sou a força, tá? Então, dominar através do magnetismo que nós temos. Esse domínio que ela tem sobre o leão, tá? Ela está exercendo o próprio poder interior. Quando eu era criança, eu vi um desenho que me marcou. A gente fala assim, pelos poderes de Grayskull. Sim. Invocava a força interior. É isso que você precisa, tá? Legal. Pela força que tem dentro de você. Tá bom. Voltando para o nosso mini curso de tarô de hoje. Vamos lá. Estamos na carta agora de número 12. Sim, começamos agora no que eu chamo de um certo caminho da dor, mas importantíssimo para o nosso desenvolvimento psíquico-espiritual, nosso desenvolvimento de vida. E começamos com uma carta... Porque a vida também é feita de problemas, porque esses problemas fazem com que a gente cresça, madureça, aprenda... E sabemos também o momento que nós precisamos, às vezes, desistir de alguma coisa. Claro. E isso é importante. O próprio Cristo nos ensinou isso e é por isso que eu trago nessa carta que vem agora, que inclusive ela tem dois nomes. O nome original dela é Pendurada, é o Pendu. Porque quando as pessoas eram condenadas à morte na França, aquele momento de espera, era o que chamava... a pessoa estava numa situação de Pendu. Aqui era conhecido como enforcado. Mas então é assim, eu sou resignado. Gente, o poder da resignação é imenso. Por quê? Significa que você não se conformou. Você tentou, você lutou, você persistiu. Só que quando você começa a ver que há insistência, aí você precisa se resignar e desistir. E na resignação você transcende, como Jesus transcendeu. E na transcendência você consegue olhar melhor para outros caminhos, outra porta. No labirinto nós não enxergamos a saída. De cima sempre você verá a saída. Hum, legal. Gostei, tá vendo? E muitas vezes a vida é feita de alertas, como por exemplo essa carta, que é a carta 13, carta da morte. As pessoas muitas vezes ficam com medo quando essa carta sai, achando que é a morte literalmente. E aí? Quando nós conhecemos a morte verdadeiramente, o significado dela, nós entramos na eternidade. Então o medo passa. Mas o significado dessa carta, que eu preciso também chamá-la de ceifador, é a questão do, exatamente assim, o mantra é eu sou lúcido. E você vai transformar, que ela faz uma metamorfose, ceifar o que é velho para poder plantar as novas sementes. É uma morte, digamos que de repente de situações, de circunstâncias da vida que a gente tem que deixar embora. Exatamente, exatamente. E temos que fazer isso consciente, tá? Então eu sou, e a consciência, eu sou o lúcido. Legal, gostei. E aí a carta da temperança é de número 14, vamos saber o que ela diz. Uma carta que também hoje está sendo muito falada, porque traz em muitas revistas, matérias, livros de autoajuda, fala da resiliência. Verdade. Então eu sou resiliente nessa função, nessa carta do tarot. Por quê? Porque essa força não é a força bruta, a força endurecida. Ao contrário, quando eu falo, você é forte como o aço, o aço experimentou as polaridades, tanto o frio quanto o calor, e aí ele ganhou flexibilidade. Então eu sou resiliente, eu dou conta, eu abarco situações opostas às vezes que acontecem na minha vida. Tá bom, gostei. E a carta do diabo, hein? É, essa é uma carta que instiga e dá medo, ao mesmo tempo dá uma certa mexida. Vamos lá. É o diabo, né? É a carta que eu vou falar assim, eu sou ambicioso, sem medo. Por quê? A questão da energia é quando ela está além ou aquém. O que significa isso? Há um excesso. Agora, toda vez que o tarot traz uma carta como orientação e aconselhamento, ele está apontando uma falta, que você precisa desenvolver aquela energia, aquela força. Então, por isso, eu sou ambicioso. Então você vai rouper com certos costumes, com certos padrões, até com uma certa moral, tá? Para que você possa poder desenvolver a sua vida com mais prazer, com mais ambição, entendeu? Com mais desejo. Seja ambicioso, quer dizer, tenha planos, tenha sonhos, né? Para chegar lá. Mas não é uma ambição no sentido pejorativo, ambição que passa por cima das pessoas para chegar lá, não é isso, né? Exatamente. Agora, como as pessoas, elas às vezes têm medo... Porque como está o diabo ligado à ambição, muitas vezes a gente pode pensar que é ambição ruim, né? Que é aquela ambição do mal. Que seria a perversão no sentido de excesso, tá? Mas o tarot está trazendo essa carta, ele está dizendo que está faltando ambição na nossa vida. Então, eu sou ambicioso, sim, entendeu? Eu quero conquistar, eu quero conquistar, eu quero realizar desejos, entendeu? Isso é muito importante. Agora, eu vou falar uma coisa assim que talvez vai ser bem interessante, entendeu? O diabo pode até significar em alguns momentos a questão do mal, mas ele é ético. Sabe por quê? Porque se não fosse ético, o mundo nem existiria. Haveria um desequilíbrio tão grande entre o bem e o mal que tudo seria destruído, entendeu? Então, quem vê um filme chamado Constantine, vai ver ali que é um... É muito doido esse filme. É, então. Mas que o diabo mostra ter ética. Ele é uma regra que nem o bem nem o mal pode interferir diretamente no livre-arbítrio para manter o equilíbrio, entendeu? Então, isso que é importante. Você tem que ter sua ambição, mas você tem que manter a ética. Tá certo. Bora lá, então. Então, continuando, depois do diabo vem a torre. Essa carta é um pouco temida também. Também temida porque a natureza, o Deus, vai às vezes destruir aquilo que você entendeu que era a sua segurança. Por quê? A segurança está em nós. Então, o mantra é, eu sou seguro. Independente da situação, independente do trabalho que eu estou, pessoas que perdem o emprego e se sentem completamente com medo, inseguras. E, ao contrário, a segurança está em você, na sua capacidade. Então, o mantra é, eu sou seguro. Caminhar livre é a carta da liberdade, porque você vai passar a reconhecer a segurança em você, nas suas capacidades, no seu dom. E, aonde você estiver, você estará seguro por você. Tá, legal. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, nas leituras aqui das cartas, para dizer o seguinte, muita gente está mandando aqui as perguntas com data de nascimento, nome completo e tal. Hoje não é dia de atendimentos. Se você tiver alguma pergunta a respeito do tarô, qualquer dúvida, pode mandar, aproveita esse momento desse minicurso para fazer. E muita gente está pedindo também para a gente postar essa lista, que é justamente a lista que diz o mantra e a ação que a carta está sugerindo, naquela situação. A gente vai postar, né, Dan? A gente vai colocar nas nossas redes sociais também, depois, para você, que muita gente está pedindo também, tá bom? E como um curso, e o programa fica agora, às vezes, no YouTube, não é isso? Sim, sim. A pessoa pode ir lá e ver várias vezes, pausando, escondendo e estudando. No canal do Revista, né? Vou ficar muito feliz. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. São cinco cartas, né? 17 agora, estrela. Isso. Estamos na estrela, exatamente, tá? Essa é uma carta lindíssima também, né? E ela vai trazer uma ideia de nudez, que é eu sou o despojado, tá? É a carta da revitalização da vida. Então, quando eu me despojo, eu entro num poder maravilhoso, que é o poder do aqui e do agora, tá? Então, você não fica mais remoendo o passado e nem fica também depositando tanto para o futuro. A palavra esperança é legal, mas eu prefiro quando a pessoa encontra a revitalização da vida no aqui e no agora. Então, se despoje. Tá bom. Aí, a carta 18 é a carta da lua, que é outra carta que... Uma das cartas mais complexas do tarot, porque ela vai nos dar um último exercício, que é uma travessia, tá? E o que você vai ter que aprender e praticar nessa carta? Eu sou o verdadeiro. O que é ser verdadeiro? Aqueles conteúdos inconscientes que você sabe que você tem, que até agora você teve dificuldade, é o momento de você integrar. É o momento de você não mais disfarçar. É o momento de você fazer o que eu chamo a travessia da noite. O Jung chamava a noite negra da alma, né? Quando você vai atravessar definitivamente e incorporar quem realmente você é na sua mais profunda natureza, tá? Então, a palavra é eu sou verdadeiro e eu digo mais, não temas o mal, porque esse mal é o mal que você está enxergando através do seu medo. Não tenha medo, a noite passa e você vai ver que coisa bonita que vai acontecer, que é você ver o dia. Que legal, gostei, carta profunda mesmo, né? E o sol, hein? A carta 19, o que ela traz? Então, como nós acabamos de passar a noite na carta da lua, o sol é exatamente o dia que eu falei, né? É uma das cartas também muito luminosas. Eu tenho o sol tatuado aqui no meu braço. Ah, que lindo! Exatamente essa carta. Olha só! Que é o símbolo do tarô consciência. Lindíssimo! Então, ela é muito importante pra mim na minha vida, né? E ela assim, eu sou consciente. Tarô consciência, o mantra, eu sou consciente. Quando você adquire essa consciência, você faz o exercício. Dessas duas crianças, que é o amor incondicional. É o dar e receber. A minha DR da minha vida é dar e receber. É, olha só! Mas que legal que você já tem isso. Não é desculpa discutindo, exatamente. Que você já tem isso com você. Muita gente passa a vida sem descobrir. Claro, claro, né? Então, eu sou consciente, a carta do sol é maravilhosa, é a pura luz. Legal, muito bom, gostei. E é uma carta que diz clareza, então, né? Para a gente enxergar as coisas com relação. Isso, é, exatamente. Legal, gostei. Expansão de consciência, né? Muito bom. E exercitar o amor incondicional. Boa. E o julgamento, que é a carta 20, o que ela diz? Então, quando você expande a consciência, você percebe que você se tornou uma outra pessoa, tá? E essa outra pessoa é muito mais próxima da sua essência. Então, o que você vai afirmar com o mantra? Eu sou essência, tá? E vou ver a nova realidade da minha vida através da minha essência divina, ok? Não tem nada a ver com o julgamento da situação que a pessoa está perguntando, é o julgamento de pessoas. Não, é um anjo tocando uma trombeta, despertando você para essa nova vida que você ganhou com a consciência do sol, entendeu? É um renascimento, né? Então, é enxergar e perceber sua nova realidade, tá bom? Tá bom, maravilha. Finalizando com essa carta, que quando sai eu fico tão feliz. É motivo de alegria a carta do mundo, que é a carta 21? É motivo de muita alegria, porque ela sempre vai significar uma plenitude. Então, o mantra é eu sou pleno. E você vai, então, ter uma alegria, porque você está finalizando uma etapa, uma jornada da sua vida, uma história, tá? Então, é concluir. Inclusive, essa carta é importante. Se você tem uma coisinha que precisa terminar, termine, tá? Essa é a grande orientação do Trano, porque você está exercitando a plenitude, que é essa completude de todos nós, de todo ser. Eu quero só falar uma coisa, que tudo que nós percorremos aqui, essa lenda pessoal de todos nós, passamos rapidamente do louco, passando do Enduro para o mago, até o 21 mundo, né? Esse é um caminho de muita luz. É o caminho da individuação. É o caminho do nosso desenvolvimento de vida espiritual e de prosperidade. E passamos, sim, por momentos de trevas, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos desafios, tá? Mas tenha muita fé, né? Essa medalhinha aqui que eu carrego comigo, que é de São Bento, diz assim, a cruz é a minha luz. Então, mesmo por você que esteja em casa, que está passando um momento desafiador, entenda, tá? Que você vai conseguir, você vai ultrapassar, você vai transcender e você vai ter a luz que todos nós temos direito. O fato da gente acreditar já é mais de meio caminho andado, né? Exatamente. De acreditar que a gente vai vencer. Então, só para a gente finalizar, sabemos agora os significados e depois a gente coloca para vocês aqui essa colinha, para vocês também terem, porque é muito difícil a gente conseguir decorar isso no primeiro momento. Como é que a pessoa vai fazer esse autoatendimento, digamos assim? Ela vai mentalizar a pergunta, tirar uma carta? Quando que ela sabe que ela precisa tirar, de repente, uma outra carta, uma outra orientação? Não. Isso é uma coisa de muita fé, de muito campo de intenção, de muita concentração. Quando você tirar uma carta do tarot, que é uma leitura muito objetiva, é como essa espada aqui, né? Você também eu peguei no caminho de Compostela. Quando você tirar uma carta, você está tirando exatamente uma coisa de potencialização. É uma orientação, um conselho único, tá? Que você vai ter para aquele momento, para uma área da sua vida. Então, respeite, entendeu? Não tenha necessidade de outras cartas. O tarot vai ser objetivo com você. Ele vai ser um laser. Ele vai te trazer aquilo que você precisa. Se você não entender essa essência da carta que você está vendo, então não adianta você ficar tirando outras cartas. É só esperar que essa iluminação vem. Isso. Se você não entendeu na hora, espere que essa compreensão vem. Trabalhe em cima da palavra-chave que nós passamos aqui. Reflita, medite, exercite. Perceba como que você, então, vai conseguir trazer esse exercício para a sua vida. Então, o que eu recomendo? Se você tiver o tarot ótimo, os 22 arcanos maiores, embaralhe, crie uma respiração, acalme, um campo de intenção, uma concentração e tire essa carta como orientação e aconselhamento para a área da sua vida ou para a sua vida. Você não tem o tarot? Pegue um papel, escreva 22 números de 00 a 21, feche como se fosse um sorteio. Entendeu? E você tira, né? E como você já vai ter esse papel aqui, que vai ter uma relação dos números com os nomes das cartas e o mantra, aí você já pode ter também, de uma forma mais simples ainda e objetiva, essa orientação. Então, mesmo sem as cartas, você vai conseguir fazer, sim, esse direcionamento da vida. Às vezes a gente está num lugar, numa praia, né? É, está viajando. Não está sem o tarot, está viajando, né? Então, eu já fiz isso, gente. Estou falando porque eu já fiz. Eu precisaria de uma orientação se eu voltava ou não no determinado dia. Eu não tinha o tarot, eu fiz lá 22 papeizinhos, tirei uma carta e tinha a orientação que eu precisava. Legal. Muito bom, gente. Você quer fazer contato com a Aram, que é tarólogo e terapeuta? Você entra lá no site taroconsciencia.com.br. Taroconsciencia.com.br. Aram, obrigada. Posso falar só no meu Instagram? Claro. Entendeu? Que é tarot, Aram, tarologia oficial, tá? Tá. Eu estou esquecendo esse negócio de Instagram, é muito importante, né? Importantíssimo. Aram, tarologia oficial. Isso, Aram, tarologia oficial. E eu que agradeço, você vai voltar com toda certeza e logo, porque a gente adora quando Vamos falar de cada carta mais calmamente, orientando a semana para a pessoa. Dá um beijo aqui, meu amor. Nessa questão de mantra. Sem dúvida. Valeu, tudo bom, obrigada. Obrigada, para o fim de semana, viu? Até a próxima. Até a próxima.